Carro V10, agora aqui na Coronel Procopio Gomes de Oliveira, em esquina com Inácio Bastos, afinal de contas, eu tô na Adair Motos, quer comprar uma motocicleta, quer fazer um grande negócio, vem pra Adair Motos, quer vender a sua motocicleta, vem pra cá também, porque o Adair Motos está comprando motocicletas, Eduardo, bom dia! Bom dia, Fábio, exatamente, então eu convido você, amigo, a vir fazer o melhor negócio que vai ser aqui, Fábio, na Adair Motos. Vem pra cá, aqui tem as melhores ofertas, olha só a primeira, eu tenho pra você, aqui na Adair Motos, esta Honda CB300 é uma 2015, esta é com freios a disco, na dianteira e também na traseira, por R$ 10.499, só R$ 10.499, agora olha a segunda oferta, Honda Twister, esta é uma 2008, vale a pena você vir pra cá conferir, 250 cilindradas por apenas R$ 6.499, só R$ 6.499, agora pra fechar as ofertas do Adair Motos, nós preparamos pra você esta Hornet, 600 cilindradas, o ano dela é 2006, tá maravilhosa, na verdade ela está impecável, por R$ 19.999, é muito barato, é preço lá embaixo, pra fazer um grande negócio, Eduardo. Exatamente, Fábio, nós convidamos a você a vir aqui fazer o melhor negócio e garanto que você não vai ser daqui sem a melhor negociação da cidade, que é a Guina Adair Motos, Fábio. Quero comprar uma motocicleta e quero parcelar na promissória, aqui tem parcelamento. Aqui tem parcelamento e realizamos o seu sonho, então não perca tempo, venha pra cá. Vem pra Adair Motos, afinal de contas, as melhores ofertas estão aqui. Adair Motos, afinal de contas, as melhores ofertas estão aqui.